O que é isso? Mano, não dá, não dá pra ir O, o... O... Oi, o Mano chegou, o... O Pedro chegou ali, velho O Pedro chegou ali na mulher Filma um cara pedindo Big Mac, velho Eu vou falar, eu vou lá pedir agora O Pedro tava lá, a mulher falou assim Nome, ele falou meu nome, Lucas Eu vou lá pedir agora, né Não, a gente não pode perguntar Nome, C, Mac e Chicken Ele tem uma risada estranha Nome, C, Leiton Nome, é... Roberto Fala o nome de palavras que eu vou colocar lá Isso... Corintienzo Tem... Tem... Leiton Jesus Clace Catisnene Jurema Eu sou gay Nossa Imagina o cara que vai se gritar, eu sou gay Seu nome? Tô masturbando Tô gravando Tô só esperando Ao vivo, Rafael Ah, tá ao vivo, tô gravando ao vivo Tô gravando ao vivo Ih Sóllow Você tem problemas? Ah... Não, eu sou rural A cara do Pedro por baixo fica muito engraçada. Você pega a canude? Você pode, né? É pouca mesmo, porque aqui... Quem tem que lhes pôr não é aceita. Não é Henrique? Ele ama a canude. Você tá gravando aí, ó. Boa! Vou falar com ti agora, vou falar com ti agora. Vai. Fimando discretamente, não tem... Você não vai fazer isso? Eu vou pedir um vídeo, né? Aí eu falei, tá? Não tem que falar, não tem que falar. Não tem que falar, então me dá uma casca. Então, vamos dar... Não tem que falar, ó. No centrante, tá? Dere polit Vocês vão pedir uma casca. Obrigado.